Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Meu nome é Sérgio Nogueira e eu sou o fundador do radiestesia.net, o maior site de radiestesia e radiônica da língua portuguesa. Nesse vídeo eu vou falar a respeito do terrível pêndulo assassino. Se você gostar desse vídeo, por favor, nos ajude compartilhando, dando um joinha, se inscrevendo em nosso canal, ativando o sininho e todas aquelas ações caridosas que ajudam os canais a se manter. Então vamos falar dele, o terrível pêndulo assassino, também conhecido como pêndulo egípcio, que ultimamente tem sido coberto com uma aura negativa por algumas pessoas que infelizmente deveriam ter um pouco mais de conhecimento técnico de radiestesia. Tem surgido na radiestesia brasileira? uma conversa que o pêndulo egípcio é muito perigoso, que não se pode utilizar o pêndulo egípcio porque coisas terríveis podem acontecer. E mais, as pessoas vão além. Recentemente nós perdemos um grande colega, o radiestesista Antônio Rodrigues. E algumas pessoas estão dizendo por aí que Antônio Rodrigues faleceu porque o pêndulo egípcio matou ele. Pasmem, é verdade. A primeira coisa que eu tenho a comentar sobre isso, as pessoas que falam isso, além de demonstrarem pouco respeito, também mostram que não conhecem minimamente, não conheciam minimamente o trabalho do radiestesista Antônio Rodrigues. Por quê? Em primeiro lugar, então essas pessoas dizem que o Antônio Rodrigues morreu porque utilizava o pêndulo egípcio. Então, vai a primeira informação. O Antônio Rodrigues não utilizava o pêndulo egípcio. Não utilizava o pêndulo egípcio. Ok? Essa é a primeira coisa. O Antônio Rodrigues na verdade não dava pelota para o pêndulo egípcio. Ok? Ele não via muito sentido na utilização do pêndulo egípcio. Basta ver, inclusive, os livros de Antônio Rodrigues, os últimos livros que ele faz análise do pêndulo egípcio. Ok? E, particularmente, eu sempre discordei, inclusive, do Antônio. É um pêndulo que eu utilizo, gosto muito e ele tem características muito interessantes. Mas o Antônio Rodrigues não utilizava. O grande problema que nós temos é que, muitas vezes, existe um julgamento sobre a vida dos radiestesistas e, principalmente, sobre a morte. Por exemplo, eu costumo brincar com a minha esposa que eu não sei quando nem como eu morrerei. Mas eu tenho uma certeza absoluta. que se eu morrer com 180 anos, enquanto eu estiver dormindo, alguém vai dizer que eu morri por causa da radiestesia. Isso daí pode ter certeza. Ok? E pode ocorrer? Podem ocorrer acidentes na radiestesia? Sim, podem ocorrer. Nós temos alguns casos. Enel, Chalmery e tudo mais. O próprio Antônio Rodrigues, inclusive, ele dava muita risada da história do Chalmery. Porque ele dizia... O Belisal falava que Chalmery morreu em função das atividades radiestesicas com grandes emissores. E o Antônio Rodrigues dava risada disso porque falava que o Chalmery já morreu idoso. Pode ser. Mas eu sempre acreditei também que é uma posição não equivocada do Antônio Rodrigues. Mas ele não tinha como afirmar que não tenha sido por causa disso. Ok? Enquanto Belisal e outros, Morel e outros, conviviam com Chalmery. Então, eles analisaram o caso. Antônio Rodrigues não chegou a analisar. Então, nós temos, dentro da história da radiestesia, alguns casos. Esses casos são de pessoas que mexiam com emissores muito potentes, equipamentos muito grandes e tudo mais. Não existe nenhum estudo, nenhum relato. E quem fala isso também não tem estudo nenhum sobre o caso para falar que o pêndulo egípcio prejudica pessoas e tudo mais. Estou eu aqui falando que utilizo o pêndulo egípcio há muito tempo. Infelizmente, como eu disse, falta... Como eu diria, como eu definiria, falta caráter para algumas pessoas para fazerem determinadas afirmações. Para dizer o mínimo. Ok? Então, se você utiliza o seu pêndulo egípcio, pode continuar utilizando à vontade. Eu utilizo o meu há uns 20 anos. Não esse, eu já tive outros. E, felizmente, com resultados muito bons. Inclusive, nós temos um curso falando apenas sobre a utilização do pêndulo egípcio. Muitos alunos com resultados excelentes. Ok? Quero estudar uma radiestesia técnica? Quero aprender mais sobre radiestesia? Quero aprender uma radiestesia embasada com alguém que realmente estudou e praticou por muito tempo? Aproveite para conhecer os cursos da Escola Internacional de Radiestesia, que está no site abaixo. Ok? Tem alguma dúvida? Aproveite, nos envie também. Porque, muitas vezes, a sua dúvida pode ser a dúvida de outros visitantes aqui do canal. Então, um forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau.